Hello my friends, aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, isso aí me ajuda bastante. Vamos lá, perguntas e respostas, né? Eu respondo, Edilson responde sobre o criptomercado, né? Sobre as criptomoedas, Bitcoin, enfim. Eu vou pegar 10 perguntas, tá? Que eu achei interessante os meus comentários, né? E vou tentar responder aqui pra vocês. Eu tinha feito isso no começo do canal, né? E vamos ver se dá certo, né? Eu vou pedir pro editor colocar na tela aí e eu vou respondendo uma por uma. Vamos lá, a primeira. Madeirada nos lucros, batalhar e ganhar. Edilson, com a pressão da Receita Federal, teria como ser efetivamente libertário e comprar e vender criptomoedas no anonimato, sem interferência do governo? Sim. A interferência do governo é via P2P, né? Eu conheço pessoas que fazem esse serviço. Depois também eu vou fazer um vídeo, né? Falando, né? Quais pessoas, como que você tem que fazer pra não tomar golpe, enfim. Ou você pode comprar via LocalBitcoins. E o LocalBitcoins, o que acontece? Você transfere pra pessoa, a pessoa tem a conta, né? Nesse serviço. É como se fosse um P2P, igual tem um serviço P2P seguro, .com.br, que é do Welker. É parecido com isso. O Bitcoin fica custodiado lá. Quando você fala, ó, recebi o dinheiro, pode liberar o Bitcoin. Aí o site libera e fica com uma taxa. Se por um acaso você não recebeu o dinheiro, aí a pessoa pode bloquear quem enviou o dinheiro, né? Ou você pode bloquear o envio, ou vou enviar depois que você dá o ok. E se você falar, não, eu não recebi o dinheiro, e a outra pessoa falar que enviou, né? Aí entra numa mediação e uma disputa. Então, o P2P sempre vai continuar, tem serviços que estão acontecendo. Infelizmente, a gente vai, né, tendo que passar pelos bancos. Porém, tem lojas, tem serviços que é P2P ao vivo. Você pode ir e trocar o seu dinheiro, sua shitcoin real, por criptomoeda. Então, eu acho bem difícil, né, de governo proibir totalmente. A China que proibiu, tá funcionando tudo normal lá. Então, é um mercado muito grande. O Venezuela é proibido, e lá estão comprando igual louco. Então, sim, eu acho que, mesmo com a pressão da receita, eles vão tomar alguma coisa. Quem declara impor de renda, né, e paga impor de renda, e comprou Bitcoin, e obteve o lucro, e sacou pra sua conta, essas pessoas aí não tem jeito. Se a receita apertar, vai ter que pegar. Porém, se você não passar de volta pra sua conta, usa um pagamento de boleto, usa um P2P, enfim. Se não passando pra corretora novamente, provavelmente não vai ter problema. Mas, assim que for atualizando as coisas, eu vou ensinando vocês a melhor forma aqui. Bom, vamos lá, segunda pergunta. Masternode da Wallet e da Smart Cash. Qual o procedimento pra pegar esses proventos? Se não fizer nada na data de hoje, no caso, já foi antes. Perde. Então, o Masternode, pra pegar o Bitcoin Confidential, né, você não precisa fazer nada. Por enquanto, você não precisa fazer nada, porque eu vou ensinar a você, você vai ter que destravar o Masternode, na verdade, né, as moedas retidas, utilizar sua chave privada. Eu vou recomendar mandar pra uma outra carteira, né, criar um outro Masternode, no caso, né, manda pra uma outra carteira, usa a chave privada pra pegar o Bitcoin Confidential e monta o Node de novo. E eu vou mostrar passo a passo como fazer isso, ok? Essas moedas vão lançar só em 2019, tá? Pra quem perguntou. Bom, Giovanni Aguiar perguntou, o que você acha do Bitcoin 2.0? Galera, não existe Bitcoin 2.0, a moeda do futuro, a moeda que vai despancar o Bitcoin. Cara, isso aí é propaganda da Empalax pra vender os cursos deles e sempre ficar protelando. Cada hora vão inventar uma moeda, uma hora vão e eles acertam. É a mesma coisa que eu falar que compre a NANO agora, né, que você vai ter um ganho, sei lá, de 100% daqui a um ano. Com certeza a NANO vai dobrar de valor nesse um ano. Então, não vai assim, eles jogam no povo, o povo acredita. E foram muitas perguntas. Qual que é a nova moeda? Qual que é a nova moeda? Qual que é a moeda da vez? Cara, não tem isso, não tem isso da moeda da vez. Existem as criptomoedas que podem valorizar, mas você não tem nem como ter certeza de qual que você vai acertar na mosca. Eu, no começo, acertei com a IOTA e com a NANO. Por quê? Porque eu vi a tecnologia e achei muito interessante. O mercado em alta, ela subiu muito mais que o Bitcoin. Agora que está em baixa, na próxima alta, com certeza, né, algumas criptomoedas vão subir mais. Mas não existe essa do Bitcoin 2.0, tá? Esquece isso. Compra a criptomoeda que você estudou, que você achar que é melhor e rolda, né, para utilizar no futuro, daqui a alguns anos. Não seja imediatista, né? A longo prazo a gente vai ter muita, muita alegria. Bom, o Laércio Cripto, né? Olá, quais criptomoedas que você pode me indicar para que eu possa comprar? Todo mundo me pergunta isso, né? E aí, Edilson, qual que eu devo comprar? A que você estudou? Não tem como eu falar, ah, compre essa criptomoeda, você vai lucrar com ela. Primeiro, você tem que ter em mente, né, que o Bitcoin está no topo. Então, as que estão no topo são as preferidas. Então, você escolhe, né, uma que você goste de lá, sei lá, tem muitas moedas no topo, muitas moedas boas. E tem a reservada, uma parte boa de Bitcoin. Eu invisto em, sei lá, mais de 20, 30 moedas, mas tem umas 3, 4 que são minhas favoritas, o pessoal já sabe aí. Eu gosto muito da Iota, né, da Dash também, Poneiro, Zcash também é boa. É a, como eu falei aí, ó, a Nano, tem outras moedas também, não são só essas. É que são tantos projetos diferentes, a Waves eu gosto. Não dá para eu pegar e falar, ó, é esse aqui. Eu já mostrei as ferramentas, como que você faz para analisar uma altcoin, para saber se ela tem futuro, tá? Está num vídeo passado meu, mas eu vou fazer um novo vídeo, tá? Inclusive, foi o tema da minha palestra, como que você faz para identificar bons projetos, tá? Mas, primeiro, comece com o arroz com feijão, né? Primeiro o Bitcoin, pois as outras moedas, né, que estão ali no topo estão estudando o projeto, vendo o que cada uma, né, problema que ela visa resolver, né, que o Bitcoin não resolve, enfim. Mas depois eu vou fazer um vídeo específico disso, e como mais um, né, eu já tenho, já fiz isso no passado, só para dar uma procurada, mas eu vou fazer um atualizado, beleza? Vamos identificar, né, uma boa altcoin. Vamos lá, a quinta pergunta é do mesmo Laércio Cripto, por incrível que pareça. Qual carteira que você usa para guardar seus bitcoins? Então, o que acontece? Eu uso a Ledger, tá, para valores maiores, e a Coinome, para valores menores, que eu deixo no meu celular. Quando eu vou em algum evento, algum lugar, assim, que eu quero utilizar as criptomoedas, sempre tem o saldo em Bitcoin na minha Coinome. Mas você pode usar a Electrum, a Marcelion, todas são excelentes. Eu já mostrei aqui, de preferência, né, uma hard wallet, que é a mais segura, se tiver valores altos. Se não, uma boa carteira, né, eu recomendo a Coinome porque ela é prática. Uma das melhores é a Electrum, tá, para PC, porém, se o seu PC for invadido, né, corre o risco de conseguir pegar seus bitcoins. Por isso que uma hard wallet é bem recomendada. Mas tem inúmeros modelos de carteira gratuitas, tá? É só entrar no site bitcoin.org e lá tem carteiras, tem todas que são auditadas pelo Bitcoin Core. Como eu falei, eu utilizo uma mais prática, né, na minha Ledger também eu deixo outras moedas. Mas, então, é isso, eu utilizo essas duas, tá? E para a Nano, eu baixo a carteira da Nano, né, tem ela na Ledger, mas eu baixo. A SmartCast também tem a própria carteira dela, também tem na Coinome. Ou seja, se eu olhar na minha playlist para iniciantes, também tem o vídeo sobre carteiras. E é isso, então. Agora, vamos à pergunta mais complexa do Maurício 2018. Temos que encarar a realidade, como ela se apresenta. O anarcocapitalismo foi refutado pelas criptomoedas. Não é possível fazer economia com tanta volatilidade. Ademais, tamanho da volatilidade também impede qualquer cálculo econômico. Capitalismo sim, anarcocapitalismo não. Eu não sei da onde, né, foi refutado porque nosso mercado, as criptomoedas, é 1% só ainda. Nós estamos no início, tá? As moedas fiduciárias têm, sei lá, milênios, né? Moedas de físicas, usadas na integridade, milênios, né? De papel, transferências, já tem vários anos, né? Centenas de anos uma moeda de papel. As criptomoedas estão começando agora. É um novo mercado, tá? Não foi refutado pelo anarcocapitalismo. A volatilidade, uma hora, vai cessar, tá? Isso aí não é necessariamente ruim. Até porque a gente tem as stablecoins. Daqui um dia, tipo, a pessoa vai transacionar, ele vai pegar e vai utilizar a própria criptomoeda, né? E vai valer, sei lá, 0.00. Se você quer falar de volatilidade, então a Venezuela é um exemplo, né, péssimo. Os governos só corroem seu poder de compra e as criptomoedas querem fazer o contrário. Mas, isso aí a gente só vai ver no futuro e eu acho que não foi refutado, não. Ao menos é a minha humilde opinião. Bom, a sétima pergunta do Roger Neves. Alguma sugestão de corretora de Bitcoin? Bom, todo mundo sabe que eu utilizo a Bitcoin Trade, tá? É uma das melhores, mais rápida. Ela processa os depósitos, final de semana, feriados. Você mandou do mesmo banco que ela tem, eles processam o final de semana, qualquer hora. Ok? Fora isso, a facilidade, as taxas, tá? Então, eu utilizo bastante ela. Só que tem as outras, né? O mercado brasileiro está com muitas exchanges, né? Eu recomendo você olhar a lista, comparar o preço de alguma das tops, né? Mas, eu por praticidade, porque eu já gosto da exchange, eu utilizo a Bitcoin Trade, porque eu nunca tive problema nenhum. Tá? Vamos lá na oitava pergunta. Edilson, sobre as stablecoins, o que você tem a dizer? Oferece risco para principais altcoins? Não. Elas são utility token, né? Só o Tether, que estava possivelmente nem inflando o preço do Bitcoin, porque não tinha toda a grana depositada. Artificialmente criando do nada, né? Só que agora já tem outras stablecoins, eu até fiz um vídeo das stablecoins, que já são auditadas. Ou seja, o dinheiro que tem lá, que entra lá, é realmente depositado. Não é o dinheiro criado do nada para comprar a criptomoeda e inflando o preço, né? Inclusive, está perdendo a dominância do Tether. As outras stablecoins estão dominando. Eu não acho errado a stablecoin, porque tem países que você não consegue transacionar com a sua moeda local, por causa das imposições e regras. Como é um utility token, pode ser usado em qualquer país. Então, isso é muito utilizado, né? As exchanges descentralizadas provavelmente vão utilizar essa forma. Eu vou trazer as exchanges descentralizadas, até a Binance está criando uma, né? Tem outras que só vão no par criptomoedas, como o token também é uma criptomoeda. Eu acho que não, não tem nada a ver. Não vai tomar o lugar das altcoins, não. Bom, o Evo Gameplays fez a pergunta, qual será a criptomoeda que o Big Money vai investir nesses próximos dias? Essa informação é da Consensus Invest 2018. Acho que devemos esquecer o Bitcoin. Digo isso, porque vai cair ainda mais? Claro que não. O Bitcoin está no topo ainda. É a mais procurada. É a mais conhecida. É a que está há 10 anos, tá? Eu não sei qual que vai ser essa moeda aí que estão falando. Toda vez o pessoal fala que tem uma moeda matadora que vai matar o Bitcoin. Inclusive, eu já mostrei o site Bitcoin Obitwars e, sei lá, já tem mais de 100 mortes do Bitcoin. Toda vez ele volta. O pessoal, eu vou mostrar uma escala ampla que eu postei no meu grupo. Cara, se você ver desde 2012 até hoje, você tem que olhar a longo prazo. Então, a longo prazo, está acontecendo muitas coisas boas, até o preço subiu muito. Nesse exemplo aí, 100 mil por cento. Cara, é muita coisa. Então, o pessoal vai achar que vai ter altcoin. Claro, pode ter uma ou outra que vai destacar melhor que o Bitcoin. Agora, no médio prazo, eu acho difícil. Ela sempre vai ser um norte para todos. Tanto que todas as outras criptomoedas são cotadas em Bitcoin. São nesse par Bitcoin. Beleza? Bom, vamos na décima pergunta. Ede Van Pavan? Bom, fala Edilson, não sei se anotei certo a seed da Ledger. Qual a sua sugestão para verificar a seed? Então, eu já falei isso no vídeo. Se você for lá na minha playlist da Ledger, Hard Wallet, lá eu ensino. Quando você pega a sua Ledger a primeira vez, o que eu recomendo? Eu recomendo você anotar as 24 palavras. Depois, resetar o aparelho. Como que você reseta? Você erra três vezes a senha. Ele vai resetar. Quando você reseta, ele vai pedir para você recuperar. Se você deseja uma nova carteira, que aí ele vai gerar uma outra palavra, outras 24 palavras. Ou restaurar. Você pega, pede para restaurar. E aí você testa as 24 palavras. Como você não fez isso aí, testando, tá ok? Então, beleza. Você salvou. Você guardou certinho. Você sempre vai poder recuperar suas moedas. Ah, Edilson, não fiz isso. E agora? Bom, como na resposta lá o Jefferson já tinha falado também, primeiro você tira todo o saldo de todas as moedas da Ledger. Tudo. Deixa ela zerada. Manda para uma carteira, manda para o nome, sei lá. Depois você reseta o aparelho sem saldo, tá? Que senão você perde, se você anotou errado. Aí você tenta restaurar com as suas 24 palavras, com a sua seed. Se você anotou errado e você não conseguiu recuperar, aí o que você vai fazer? Você cria uma nova, anota, tá? Faz aquele procedimento que eu falei, reseta, testa para ver se está ok. Testou? Aí beleza. Aí manda suas moedas de volta. Eu sei que é complicado fazer isso, mas isso aí é o máximo de segurança que eu recomendo. Porque aí, com certeza, qualquer moeda que você tiver na Ledger, você vai conseguir recuperar o resto da vida, para você ter uma ideia. Ok? Bom, vai ter uma perguntinha bônus, não vai ser uma pergunta, na verdade. É do César Augusto Rodrigues de Oliveira. Olha o que ele falou, muito interessante. Ele sempre comenta, sempre preciso também, valeu. Ó, desta vez o Bitcoin morre. Acho que é a morte número 3 milhões. É da sua sorte. Go, go, go Bitcoin. O povo, aproveitem as baixas como agora. Para ir compondo aos poucos, nem que seja 10 reais, 50 reais, o valor que você puder comprar, sem que seja necessário comprometer sua renda. Use o Bitcoin como uma poupança barra aposentadoria. Pense nele como algo que você vai poder aproveitar o valor daqui a 10, 15 anos. Comprem aos poucos, todo mês. Comprei 20 em 2016. Nesta baixa, valem 100 reais. Então, aproveitem, comprem aos pouquinhos, que vale sim. Apenas comprar como aposentadoria. Então, o César, né? O comentário dele, bem lógico, utilizar, né? Compre o valor que tiver desde que, igual eu falei, não vendam nada, não tire dinheiro de pagar a conta, tá? E não faça empréstimo, né? Para comprar criptomoedas. O Bitcoin está no início, são menos de 1%, mesmo nessa baixa, está dando uma nova oportunidade. Seja nesse caso, para utilizar como aposentadoria, daqui lá para frente, o preço dele provavelmente vai explodir. Vai ter outras criptomoedas que vão surgir, a tecnologia sempre está evoluindo. Mas, como diversos especialistas já falaram, né? Quem não tiver Bitcoin comprado agora nessa baixa, vai se arrepender no futuro. Eu arrependi amargamente. Se eu tivesse começado antes, nossa, estava feito. Bom, então é isso, tá? Ficou meio longo o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, vou tentar trazer perguntas e respostas aí de vez em quando, beleza, my friends? Bom, se você gostou desse vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajudou bastante. Como eu sempre falo, saúde e paz. Que o resto a gente corre atrás e fui!